E sabe o que vai acontecer, irmão? O Senhor vai receber sim e tentar ter paz. Quem faz jejum tem que estar na paz. Agora você fazer jejum, como Daniel Nazário atribulada desse jeito, que todo dia está inventando moda, porque isso é moda, isso não é coisa de Deus. Bota os comentários para o povo lhe dar opinião e lhe ensinar. Eu quero ser ensinada, irmão, que eu estou aqui há pouco tempo. Eu sempre digo às irmãs, quando você vê o meu atrapalhado aí, me ensine. Alguma coisa que nem eu disse outro dia, que eu postei, o irmão disse, vigia, crente. Eu disse, sei, até mesmo. Aí tirei, vigiei, porque eu aprendi que quem me deu foi uma mais velha do que eu. E eu agradeço a Deus, eu nem falei com ela ainda, mas é uma irmã que eu amo demais. E mesmo que eu não conheça, se for para eu aprender, e quando eu quero aprender mais, eu corro lá para o Rafner. O Rafner, e tem o estudo, irmãos, eu também lhe convido, eu vou me inscrever nesse estudo. Que o Rafner ofereceu, ontem eu ainda ouvi o Rafner, mas eu dormi, eu não vi o resto. É, ele convidando a Nadir, mas esse convite não é de agora, né, para dar um estudo. E tem outras pessoas também, que já querem esse estudo. Mas o estudo só vai acontecer se a pastora Nadir também participar. Pastora Nadir, pelo jeito, não quer fazer parte do estudo com o Rafner. Rafner, eu quero, porque eu quero e eu gosto de aprender. E eu sei que o Rafner, ele é bem estudado, ele é bem explicado. Então tem coisa melhor, irmão? A coisa melhor que tem na vida é Jesus e aprender. Então, Rafner, quando alguém ouvir esse vídeo, passa aí para o Rafner. Quando a Nadir se inscrever, me avisa, viu? Aqui é do Gênio da Soares, Voz que Clama no Deserto. Manda aí o aviso que eu vou me inscrever também, viu? Porque é difícil pegar o Rafner assim ao vivo, porque é horário diferente. E como eu sempre estou tomando medicação, irmão, eu acordo tarde. Quando eu vou procurar o Rafner, já está terminando. Mas, às vezes, eu mando alguma coisa para ele. E quando foi ontem, eu só cheguei na parte. Esse Rafner é uma benção de verdade. O sonho que a Nadir teve, eu só cheguei até ali, minha gente. Que a Nadir teve um sonho e que lá no céu tinha piscina. Eu acho que ela via duas piscinas. Aí o que aconteceu, ela via as mulheres de vestido tomando...